Os chineses se mostraram desapontados com a empresa italiana de moda Dolce & Gabbana, acusada de publicar vídeos e fotos considerados racistas. A grife cancelou um desfile de moda previsto para quarta-feira em Xangai após o escândalo. A polêmica veio à tona após a publicação de vídeos promocionais do desfile na conta do Instagram da Dolce & Gabbana. Neles, uma mulher asiática era vista tentando comer uma pizza e um espaguete com pauzinhos, sob as ordens de uma voz masculina. Os usuários consideraram o conteúdo vexatório. O estilista da marca, Stefano Gabbana, também teria ofendido a China em uma discussão com o seguidor. A empresa garante que sua conta foi hackeada. Em nossa opinião, o anúncio era tendencioso e levava a mal-entendidos em relação à China. Nos sentimos desconfortáveis quando vimos. Ela não alcançará seu efeito publicitário e também teve um impacto sobre nós. A China é um grande mercado para marcas de luxo, não importa qual a intenção. Se dizem que a conta foi hackeada ou qualquer outro anúncio oficial. A desculpa é tão infantil, é uma jogada muito tola. No Twitter, a empresa lamentou o inconveniente e afirmou que respeita a China e o povo chinês. A China é um grande mercado para marcas de luxo, não importa qual a gente tem 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 a